Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como responder uma pergunta no Google Classroom. Então esse vídeo, ele é na visão do aluno, para auxiliar o aluno, tudo bem? Já acessei minha turma, venho aqui na guia atividades e olha aqui a minha pergunta, ó, símbolo de pergunta, está na cor roxa porque eu ainda não respondi essa atividade, tá? Depois que eu realizar a atividade e entregar, ela vai ficar cinza, igual essas outras aqui, tudo bem? Então vou clicar aqui, vou clicar em ver pergunta, porque essa atividade, porque a pergunta nada mais é do que uma atividade, só que em formato de pergunta, tá? Então abriu aqui para mim, eu não deixei nenhuma instrução para mim mesma aqui nessa pergunta, só deixei uma pergunta, o que você tem feito de diferente nessa quarentena, tá? O seu professor pode ser que ele deixe uma instrução, ele explique um pouco melhor a pergunta, tá? Isso vai depender muito do professor, tá? Como que eu faço para responder essa pergunta? Eu venho aqui na direita, ó, sua resposta. Então esse aqui é só um aviso para você saber que todos os colegas da turma verão a sua resposta, tá? Isso é uma configuração que pode ser ativada ou desativada pelo seu professor quando ele cria a pergunta. Tudo bem? E aqui eu vou digitar minha resposta, o que eu tenho feito de diferente nessa quarentena. Assisto a vários seriados. Seriados. Tudo bem? Coloquei a minha resposta, vou clicar aqui no entregar, tá bom? Não será possível fazer alterações na resposta após enviar, por quê? Porque o professor da turma não permitiu isso, tá? Quando o professor cria a pergunta, ele tem a opção de habilitar ou desabilitar a edição de resposta, tá? Nesse caso eu não consigo fazer alteração na minha resposta, então eu preciso pensar bem naquela resposta, tá? Se eu acho que não ficou legal, eu clico no cancelar, venho aqui, reescrevo a minha resposta e depois clico no entregar, tá? No caso a minha resposta está legal, é essa mesmo, eu vou clicar aqui no entregar e essa resposta vai ser entregue para o meu professor, tá? Caso eu queira ver as respostas dos colegas de turma, eu vou clicar aqui ou aqui em cima nessa guia, tá? Não vai adiantar eu clicar para... Bom, eu vou clicar aqui para mostrar, não tem resposta de nenhum outro aluno, porque eu sou a única aluna dessa turma também, tá? Caso você queira enviar algum comentário particular para o seu professor, é aqui que você vai clicar e escrever, tá? Então esse comentário particular, somente o seu professor vai visualizar, ele vai funcionar como um chat entre você e o seu professor, tudo bem? Então eu vou voltar lá na guia de atividades para que vocês possam visualizar, ó, vejam que não está mais roxo, ficou cinza Isso indica que eu já entreguei essa atividade, essa pergunta, tá? Então aqui no meu caso eu não tenho nenhuma atividade, nenhuma pergunta pendente, tá? Todas foram realizadas Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês Curta, deixem sugestões, críticas e dúvidas nos comentários que eu respondo o quanto antes E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação Obrigada Obrigada